Isso daí até que ponto pode ter te atrapalhado em relação, por exemplo, a uma seleção brasileira? Porque muita gente falava assim, ah, o Ronaldo é um torcedor em campo e às vezes é emotivo demais, às vezes acaba tomando um cartão, sendo expulso, enfim, eu acho que isso daí é muito do teu coração, pelo Corinthians, pelo teu entusiasmo. Você acha que isso daí pode ter te atrapalhado um pouco em relação à seleção brasileira, principalmente? Eu acho que a imprensa me atrapalhou, vocês da imprensa, vocês me atrapalharam. Não, na época eu era juvenil, vocês me atrapalharam, porque a minha satisfação era estar jogando no time do Corinthians, o meu sonho não era ir para a seleção brasileira, o meu sonho nunca foi ir para a seleção brasileira. Mas por exemplo, 90 você vê, Tafarel eu peguei muito, de 90 a 95 eu peguei muito. Agora, você era melhor tecnicamente do que o Acácio do Vasco, que foi em 90, do que o Zé Carlos do Flamengo, que foi em 90. Em 94, era para você ir de novo, que vai o Gilmar Rinaldi, vai o Tafarel Zete. Acho que em 94 ele está até melhor, ganhou a bola de prata, não foi? Foi. Você deveria ter ido para duas Copas do Mundo, na minha opinião, sem ser torcedor, sem nada. Então, mas eu fui na onda também da imprensa, porque ele é muito não sei o que, ele é muito... Aí o Ronaldo, o Ronaldo ele é briguento, eu fui cabendo nessa onda. Você falou muitas declarações, aquela coisa, todo mundo viu o Ronaldo como um cara arrogante, você acha que isso pesou? Eu acho que o que foi, o que pesou mais foi eu ter me atentado, parei para ouvir os caras. Eu fui muito burro, eu devia ter continuado a minha carreira firme ali no Corinthians, firme, treinando, treinando, do que ficar... Eu tentava mostrar uma coisa que eu não era. Aí cada dia chegava a mão e falava, você é azul, você é cor de rosa, você... E eu que tentava ser. Então acho que me perdi também. Se for ver assim o negócio da seleção brasileira, porque aí começava... Aí o Ronaldo não vai... E hoje eu sei porque o cara não vai, porque o cara não vai, porque não é da tropa, irmão. Da turma. Então, desde aquela época, já tinha essa coisa. Era empresário que definia? Eu não sei quem era. Hoje já tinha uma turma. E hoje está mais escancarado. Naquela época todo mundo falava, anos 80, final dos anos 80, muito jogador do Juan Fieger, aquelas coisas assim. Então, o que me falaram na época, eu falo assim, você tem que ir lá para o Rio de Janeiro fazer um churrasco e chamar não sei quem. Eu falei, irmão, você acha que eu vou lá fazer churrasco, perder meu tempo, velho? Se os caras já estão armados, são tudo amigos, que se lasque. Então eu me deixei levar e fiquei escutando. Então, acho que foi uma época também que eu dei uma caída no meu rendimento. Porque todo mundo falava, pô, se ele melhorar, se ele não abrir a boca, se ele não brigar, aí ele vai... E eu tentei mudar uma coisa que já estava cravada em mim. Você acha que foi perseguido pela imprensa? Não, perseguido não. Porque a imprensa... Hoje eu sei o que é a minha imprensa também. Porque a imprensa não vai falar mal do Yuri se ele está fazendo o gol. Não vai falar mal do Alisson se ele pegou a bola do lance lá na Copa do Mundo e o Brasil foi campeão. Foi bem, fala bem. Foi mal, fala mal. É simples, irmão. Mas sabe que tinha jornalista chato? Olha, eu vou relembrar um fato, né? Eu estava uma vez ouvindo o terceiro tempo da Jovem Pan, que foi um terceiro tempo histórico. Você vai se lembrar disso daí. Que é desse fato. O Milton Neves está lá comandando e tal. E aí ele aciona o Flávio Prado, que era o comentarista, e você na escuta do terceiro tempo. Eu acho que... Não me lembro exatamente se o Flávio Prado sabia que você estava na escuta ou não. Não, ele não sabia. Ele não sabia. E aí ele falou um monte a teu respeito, falando que você deveria ter sido expulso no primeiro tempo. Não, no final do jogo. Por reclamar alguma coisa assim. Eu lembro o que foi isso aí. E aí você teve um entreveiro com o Flávio Prado, que foi um negócio... Porque eu não pipoquei, né, irmão? Eu não pipocava. Você não pipocou, exatamente. Você foi firme e tal. Isso acabou marcando, de certa maneira, positivamente ou negativamente para você, Sérgio? Não, para mim foi até que bom, porque mostrou a minha personalidade. E se eu dou uma pipocada, eu falo, pô, o goleiro do Corinthians pipocando, velho. Exatamente. Quer dizer, no campo, foi o seguinte. Contra-ataque do Bragantino, a bola veio para a área, eu e o atacante e a bola. Só que eu não ia alcançar a bola. Eu fui para o choque. Caiu nós dois no chão, eu fiquei no chão. Eu não lembro quem era o centroavante do Bragantino. Silvio, pode ser? O Silvio Grandão? Eu acho que era ele. Que era do Fluminense, então? Porque o choque foi... Está morando em Miami, o Silvio. Então, foi um contra-ataque rápido, irmão. No final do jogo... Aí eu falei, pô, lembrei de alguém, não, de fazer a leitura. O que foi? Cadê do gol? Só está o atacante vindo e o zagueiro já está ficando. Tem que matar o atacante. Eu falei, ah, é eu e ele. Não, mas é matar no sentido figurado. Não, matar é jogar. Matar é jogar. Matar é jogar. Pô, saiu um cruzamento, eu olhei e medi, falei, não vou chegar. Então, vamos para o choque. Porque essa bola vai ter que passar, irmão. Aí, eu choquei, caí. Eu já fiquei no chão, já tentando tirar a chuteira, a luva, né? Eu falei, pô, estou na rua, né, irmão? E a bola passou. E a galera, gritando. Eu falei, tá. Aí, deu uma olhadinha, a bola saiu para a lateral, assim, né? Eu falei, pô, não saiu o gol, não saiu nada. E fiquei no chão. Aí, os juízes vêm correndo. E aí, Ronaldo, o que é que foi? Falei, aquele migué, né? Põe que pegou aqui, pegou aqui, né? Isso aí, 90% disso é migué, né? Chama o Joaquim Grau. Acho que eu estou passando mal. E fiquei no chão. O Joaquim falou, meu, você é louco. Você viu a altura que você subiu? Eu falei, mas ele pegou. Ele pegou. Eu falei, se você não vai, ele ia pegar. Eu falei, e agora? Ele falou, agora acho que você vai ser expulso, né, meu? Foi uma pancada feia. E você não foi expulso. Aí, eu fiquei no chão, mas um pouquinho. Foi, joga agora na minha cabeça. Aí, ele jogou na minha cabeça aqui. Vai, vai. Vamos ver o que o juiz vai fazer. Levanta, levanta. Porque eu não podia fazer nada no chão. Naquela época, você não podia dar cartão no chão, nada. Teve um juiz que se lascou comigo, que me expulsou no chão. Eu mandei chamar a maca. Aí, depois, ele não apitou mais. Mas essa é outra história. Ele contou outro dia. Aí, pá, eu cheguei, olhei para o juizão. Nem lembro que era o juizão. Ele falou, como é que você está? Eu falei, eu estou todo sonso aqui. Ronaldo. Quem é Ronaldo, né? E você, eu vou te falar. Meu nome é Dagoberto, né? Então, aí ele falou, vai, vai. Aí ele olhou para mim, viu, que eu estava meio assim e tal. Falou, você está bem? Está tudo jóia? Pode continuar o jogo? Eu falei, é o senhor que manda, né? E eu continuei o jogo. Falei, tá. Aí, depois, aí eu escutei o mundo. Aí terminou o jogo e tal. Todo mundo falando, é, você merecia ser expulso? Você merecia ser o quê? Eu falei, pô, mas foi um choque. Aí, eu escutei o Paulo Roberto Martins, que ele estava numa outra rádio. Falecido o Paulo Roberto Martins. O Morsa, depois eu aprendi muito com ele também na TV e na rádio. O Morsinha. O Morsinha é muito boa. Aí ele falou assim para mim, mas você, você errou ou você acertou? Perguntando para mim também, que eu estava falando com ele antes. Ele era da Rádio Globo. É. Aí eu falei, eu falei assim, saiu o gol? Ele falou, não, você saiu errado do gol. Eu falei, não, 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 não saiu errado do gol, não. Então, saiu o gol, estava eu e o atacante, a bola passou. Eu fiz o meu trabalho. Aí ele falou, é, você tem razão. Eu falei, então eu não saí errado do gol. Porque saí errado, quando você sobe sozinho, você e a bola, você vai pegar a bola, ela escapa, você toma o gol, tal, tal. Agora, quando você atrapalha o atacante, então eu fiz o meu trabalho. Ele falou, é, você fez o seu trabalho. Falei, então tá bom. É, mas era para ser expulso. Ele falou, agora você me deixou na dúvida, que vocês trombaram. Eu falei, ah, tem um contato, né? Ah, então tá bom. E aí já colocaram, acabou. A escuta da Jovem Pan. Aí já colocaram. É, porque... Time São Paulo, não foi? Foi isso. Então, é isso que ele não entendeu. Porque no São Paulo, tava tendo não sei o que lá, e quando eu falei assim, eu não sei nem o que esse senhor tá falando aí, porque ele tá preocupado com o time dele lá, tal, tá sabendo que eu tô chegando. E naquela época, falar o time do jornalista era uma... Falar o time do jornalista era um crime. Era um crime, né? Era um crime. Então, aí você meio que falou que o Flávio Prado era o São Paulinho. Então, não, mas não foi isso que pegou. Depois ele me explicou. Não, ele é, né? Depois ele me explicou que tava tendo não sei o que no São Paulo lá. Eu nem sabia. Eu sabia que tava tendo alguma coisa no São Paulo que falaram de alguma coisa, não sei o que. E quando eu falei que ele tava preocupado, não sei o que lá, ele achou que era por causa desse negócio aí. Que eu nem sabia. Eu falei pra ele, nem sabia. Depois eu conversei com ele, depois de muitos anos, né? Praticamente as três semanas atrás aí que eu voltei a falar com ele. Depois de tantos anos. Isso foi em 94. Sim, mas eu voltei a falar com ele agora, num evento. Quer dizer, quase 30 anos depois. Da, como é que é o nome? Crossfox. Grande o Alisson conhece, Alisson. O Alisson da Crossfox também, outro corintianasso. Quase 30 anos depois. E aí eu voltei a falar com o Flávio ali, depois de muito tempo. Mas, assim, foi um mal entendido. E eu falei, ó, eu tô fazendo o meu trabalho. E você tá preocupado, não sei o que. É, esse moleque é muito arrogante, não sei o que. Pipi, pipi. E eu sou da faculdade. Professor universitário. Eu sou professor. Você falou que eu tenho pena dos seus alunos. Eu falei, pô, eu não queria estar na perna dos seus alunos, não, velho. Falei. Ele falou que eu tenho pena dos seus alunos. Eu sou professor universitário. Eu me lembro perfeitamente. Três faculdades, não sei o que. Eu falei, pô, velho, os alunos correm pra outra. Então foi assim. E eu não me apeguei àquilo. Porque eu tinha feito o meu trabalho, irmão. Não tinha matado ninguém, não fiz nada. E tinha essa perseguição de alguns. Não.